Salve rapaziada, então, vou ver o seguinte Combinei de gravar com o Elvinho hoje Só que a gente tava sem ideia pra gravar Aí eu tive a brilhante ideia de gravar um bagulho com ele Só que ele não sabe ainda E eu vou desafiar ele a estourar umas bombas aí, por aí E vamos ver no que dá certo Vou ali trobar ele agora E vamos lá Mano, tava aqui em casa o Lucas Boff Me mandou uma mensagem falando que ele ia gravar um bagulho muito louco Mas eu não sei o que é ainda Aí, eu tô indo lá agora pra encontrar ele Tomara que não seja nada demais Ele falou pra mim pegar dinheiro só Vamos ver no que dá, né Meus fãs gritando ali, ó Tudo meus fãs Olha lá, um salve, esses doidos Mano, vai lá em salve, ó o Murilo aqui, ó Os caras da quebrada Tô indo lá gravar com o Boff Vamos ver o que ele quer É nóis, daqui a pouco eu volto É o Diga Pereira, hoje não Nossa, peguei o contato de uma mina mal gostosa Aê, acabei de trombar o Boff aqui Você sabe que não é que vai gravar? Não, os caras falaram, fala aí Então nós estamos indo comprar os bagulho agora pra gravar Vai comprar os bagulho? Tem que comprar? Tem que comprar os bagulho Aí o Gabriel queria que mandasse um salve pra ele Já vai aparecer no vídeo Salve Mano, Igor Boa Salve, hein? Salve, hein? E aí, os caras falaram que nós vai comprar os negócios aqui, tio Quer saber o que vai comprar agora, já? Fala aí, tio, que nós vamos comprar Nós vamos comprar bomba Esses caras é malucos, mano Aê, tamo lá comprar bomba, então E é isso? Nossa, os caras é malucos, tio Vai lá, viado Vamos lá comprar bomba agora Ô, tio, os caras colocaram a nossa fora do carro, mano Tamo lá pra ela comprar o bagulho Esses caras é loucos A ideia que esses caras tem, tio Estourar a bomba dentro dos lugares, mano Mano, isso aí vai dar merda, tio Vai dar merda, mano Vamos ver no que vai dar isso aí, mano Mas que tipo de pessoa que tem ideia de ser uma bomba Caralho Estou até pedindo dinheiro na rua Pedindo dinheiro na rua pra comprar bomba Nossa, tá aí, ó Os caras doadinho, cara Todo mundo ajuda nessa porra Mano, esse vídeo, mano, sem maldade Olha os caras lá chegaram, tio Olha os caras lá chegaram, caralho Vamos de cala nessa porra Lá embaixo Tio, nós estamos indo em todo lugar Aqui, mas nenhum lugar tem bom O bagulho tá tudo fechado, mano Agora vamos esperar os caras pra nós ir de carro lá embaixo Procurar lá embaixo Lá pra não sei na onde Pra ver se encontra essa porra aí, né Tem que estourar, mano Agora os caras Agora os caras querem fazer esse desastre Agora eu fiquei com vontade de cumprir, tio Olha o criador do bagulho aí, ó Caralho Ai, tamo indo em outro lugar aqui Lá comprar Vamos ver se tá aberto agora, né Porque já fomos os dois O bagulho tava fechado Tava passando vendo ela Porzada Doutor do ano X fez na parada Os bico dançando sem entender nada Só analisando minha conta Não para De render dinheiro Tal forma Ozada Ela se atira igual uma bala Tamo chegando já na última lojinha Que a gente acha que vai comprar a bomba Se não for esse, mano Vamos comprar só amanhã Oxi, blaca branca, viado Oxi Vamos ver no que vai dar Tamo chegando Pra comprar o bagulho Se não tiver, fudeu, fudeu Não vai dar pra gravar hoje Mas vai lá pra... É Pro Paraná Vai lá no fabricante de bomba Comprar essa porra É, é A gente vai ter que fabricar a bomba caseira Caralho, rapaziada Que zica, mano Acabamos de sair aqui do bagulho, mano E comprou um bagulho, viado Só... Tem um monte de bomba, tio Mano Tem muita bomba Tem o que? Papo de 20 bomba Mano, tem umas 20 bomba, tio Mano, tem umas 20 bomba Não estou... Não, não Deixa a sustência Vamos gostar, mano Nós vai estourar tudo Nossa, mano Mano, eu quero ver bastante like nessa porra desse vídeo Que você tá monstro, tio 150 likes Estoura uma bomba dentro do banco Aí, temos um recado Ó, mil likes Mil Mil likes Mano, nem é muito, tio É só mil Nós estoura um carro Mano, nós explode um carro Juro, juro Minha palavra Nossa palavra Mil likes, mano Mil likes Nós vamos estourar um carro Pode ir pá Sem mentira Isso não é só pra... Isso aqui não é pra ganhar inscritos, visites, o bagulho A gente vai estourar um carro de verdade Só basta ter mil curtidas Mano, mil likes A gente tiver mil likes Nós vamos estourar um carro Não vai ser qualquer carro, não E não é qualquer carro, não Tamo junto É isso, é isso Juntou a turminha aqui, ó A gente vai estourar essas burraturas A gente vai começar a estourar agora Então vai lá, moleque Tá na mão de vocês Toca aí Boa sorte, boa sorte Eu e o Igor tá na contenção It's worth something É muita mais pra pegar eles Inscreva-se E aí 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 Mano ele vai ter que jogar por cima do mundo E aí Ele vai se matar, vai ter lugar para jogar Vai ficar na cara E aí Não tá Não tia você vai andar comigo Não vai aqui nós não sei A gente vai subir a Geolândia A gente vai ficar na rua das meninas A gente vai ficar falando A gente vai ficar falando Nossa, vai dar susto, tio Pra gravar e pra finalizar não vai explodir a televisão Pra gravar e pra finalizar não vai explodir a televisão Chega a noite Gaaaaa 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 . . . . . . . RUN RUN RUN